Depois de presenciarmos um sensacional desabamento de uma geleira, vamos agora ver de perto como é o maravilhoso glaciar Perito Moreno. Acompanhados de um guia, seguimos em um trekking até o início da geleira, no caminho entre bosques e pedras. Música 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 Depois de muito caminhar pelas trilhas, avistamos uma bela cachoeira de tegelo sobre o bosque à nossa esquerda, que contrasta com as geleiras à direita. Música Chegou a hora de colocar os crampons, que é um equipamento formado por um conjunto de pontas fixadas na bota, que permite as pessoas a andarem sobre o gelo sem escorregarem. Música Pequenas lagoas de gelo derretido se formam no glaciar, num tom belíssimo de azul. O glaciar Perito Moreno se estende desde o campo de gelo patagônico sul, na fronteira entre a Argentina e o Chile, até o braço sul do lago argentino, possuindo 5 quilômetros de largura e 60 metros de altura. E é uma das mais importantes reservas de água doce do mundo. Música Pequenos riachos também se formam a partir do gelo derretido. Música Música Quase ao final da caminhada, observamos um condor, sobrevoando as encostas das montanhas. Música 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 Depois de muito caminhar, hora de um merecido descanso, hidratação e uma boa massagem nos pés. Música Casca Grossa volta semana que vem com mais aventura pelos quatro cantos do mundo. Até lá! Música Música